Voltando com o nosso espaço feminino de hoje, então, hoje super bem acompanhada aqui no espaço do tema casa e beleza e hoje nós estamos falando da nossa casa dentro dessa pauta e no assunto como higienizar os alimentos. Então, eu estou aqui com a Mara, com a Carolina, com a Valéria e agora eu trouxe, a gente colocou alguns elementos aqui, Valéria, Carolina e Mara, para a gente poder pensar assim, chegamos em casa, não dá para ter tudo aqui agora, vocês entendem isso, mas a gente tem alguns elementos aqui. Então, chegamos das compras com algumas frutas, legumes, ovos, como que a gente vai trabalhar assim? Eu quero higienizar, quero guardar, quero usar o melhor desses alimentos, Mara. Quem começa a ajudar a gente? Digamos, eu tenho aqui o abacaxi. Eu cheguei com o abacaxi da rua e eu quero guardá-lo. Eu guardo assim, não deixo ele fora da geladeira, na geladeira, onde na geladeira. E aí? Olha, o abacaxi, como ele é bem fechadinho, ele vai depender do tempo de maturação dele. Se ele estiver ainda um pouco faltando para amadurecer, você pode deixar ele fora da geladeira, fechadinho, esperando ficar mais madurinho e daí então você cortar, guardar num potinho como esse, com tampa, fechadinho e botar na geladeira. Mas aí no uso assim, meio que contínuo, né? Porque eu coloco lá, mas assim, para ele gelar, pegar uma temperatura melhorzinha? No máximo um dia dentro da geladeira, né? Sim, a gente servir. Dá para comer até amanhã, até o dia seguinte, né, Mara? Com certeza. Dá para comer então, cortadinho dentro de um potinho assim, olha, aqui, marrom. Com tampa. É. Vem cá, dá um take aqui para a gente, porque potes como esse, né? Recomendamos os potes transparentes para facilitar a visualização dos alimentos. Fica mais fácil na hora de procurar. E também motiva as crianças da casa a se alimentar com alimentos saudáveis, que são as frutas, né? Já fica prontinho, porcionado, picadinho. Não é? É. É um incentivo muito bom. É. E aí também assim, por exemplo, eu, nesse verão em casa, passava, comprava abacaxi, aí também comprava uma hortelãzinha. É um bom suco. Aí fazia um suquinho, né? Não precisa colocar água, não precisa colocar açúcar, não precisa colocar nada. Só abacaxi com hortelã, bate, fica tudo beleza. Exato, e você pode até congelar, faz esse suco e bora nos cubozinhos depois, tá? Na forminha e à medida que você vai tomar o seu suco, você utiliza. Aproveita e faz também uma forminha com salsinha picadinha, tá? Que também aumenta um pouquinho a quantidade de ferro. Que legal! Agora, agora uma coisa, eu perco congelando algum nutriente? Perde um pouco, é essa situação, é deixar de um dia pro outro. O ideal seria cortar e consumir. Uma vai perder, sempre perde. Não vou ter 100% das vitaminas ali, não vou ter dos nutrientes. Vai ter uma redução considerável. Sim. O ideal é cortar e consumir. Mas congelando, dá uma segurada um pouco. Agora, meninas, vamos lá. Eu tenho aqui, cheguei com essa alface. Aí, ela tá assim, né, bacana, só que veio desse jeito. Tem aqui uma raizinha e tal. Aí, a pessoa pensa assim, bom, tá limpinha, né? Tá limpinha, não tem bichinho, não tem nada. Acho que tá bom assim. Não, não está bom assim. Então, tá. O que a gente tem que fazer? Precisa um pouco pra melhorar ainda. Precisa um pouco pra melhorar, então. Olha, temos aqui a ideia de um bolzinho, não é isso? E a gente pode fazer o quê para higienizar essa alfacezinha? É, o ideal é você tirar essa raiz aí, começa e lava as folhas separadamente, uma por uma, debaixo da água corrente. Tira a parte que tá estragada, amassada demais e bota numa água, num bowl com água e aqueles, aqueles... A gente recomenda sempre o produto industrializado pra esterilizar os alimentos. Tem no supermercado. Tem no supermercado e tal. E aí, você põe lá e deixa de molho uns 20, 30 minutos. Agora, tem naquele material, nesse produto aí, tem assim, toda uma prática, um modo de usar, né? O tempo que tem que ficar ali, na água e tal. Mara, você, concorda ou discordo dessa... Não, concordo plenamente. Agora, só tem o seguinte. Existem pessoas que não têm acesso a esses produtos. Sim, sim, claro. Porque a gente sabe que esse programa passa em vários locais. Isso. Onde não tem acesso, se tiver o cloro, uma colher de sopa de cloro pra um litro de água. Tá, então, peraí. Tá calma nessa hora que eu vou ver aqui uma colher. Uma colher de... Já ajuda. Uma colher de sopa. Porque eu vou pegar aqui várias. Tá. Tá? Porque assim, aí às vezes a minha amiga tá com vontade, tanta vontade de limpar a questão, que ela diz assim, agora eu vou limpar tudo! Calma aí, também não exagera. Tá calma nessa hora, né, Mara? Mara, me conhece. Senão vai dar um problema qualquer no estômago, intestino. Mas às vezes a colher, sabendo da colher, é tudo que você precisa saber. Então assim, ela vai... Você tá falando que ela pode usar uma colher de sopa. Essa aqui. Aí tá. Nós temos aqui, ó. Uhum. Né? Três tamanhozinhos aqui. É. A de sopa, é a de sopa, amiga. É essa aqui. Exatamente. Essa aqui. É a maior. É. Agora ela coloca a medida toda dela. Ela bota, ela põe toda... Todo o cloro aqui, tá? Preenche toda essa área e coloca para um litro de água. Para um litro de água. Aí aqui, colocou um litro de água. Agora faz essa medição direitinho, de um litro direitinho, porque assim... Vou tirar o abacaxi, porque ele foi bem-vindo e ele vai se despedir do programa agora. Tchau, abacaxi. Então tá. Fica aqui, abacaxi. Muito bem. Aí nós temos aqui o bowl. Aqui. Coloca um litro de água direitinho, né? Um litro de água para uma colher de sopa. É, porque às vezes ela diz assim, eu acho que aqui é um litro. É, mas olha só, só tem que prestar a minha atenção se esse cloro não colocaram nenhum aditivo, ou seja, um corante, botou um cloro cor de rosa. E aquele perfumado. Tá, perfumado. É, não, ele não tem nada, tá? É só cloro mesmo. Não, já pensou? É só cloro. Já pensou? Cloro e cloro. Que coisa linda, maravilhosa. Você põe uma salada perfumada. Porque a água sanitária utilizada, ela foi com aquele perfume. Exato. Mas não pode. Mas não pode. Nada disso. E outra coisa, depois deixa 20 minutos e depois higieniza, lava de novo, mas com uma água filtrada. Pode deixar até mais de 20 minutinhos com uma água filtrada para poder... É isso que eu ia perguntar. Um litro de água para uma colher de sopa de cloro e aí fica quanto tempo? 20 minutos. 20 minutos. Tirou aquela... Tirou, lava na água filtrada. Sabe como é que eu faço? E pode até colocar de molho um pouquinho na própria água filtrada. Eu não tiro assim não, ó. Eu não tiro assim não. Não deixo ela aqui. Digamos que está aqui com a água. Gente, eu vou tirar esse negócio aqui porque esse negócio está me dando nervoso. Esse cabelo aqui... Esse cabelo que eu queria falar dele. Você vai falar do cabelo... Bom... Esse cabelo está parecendo o meu, hein? Muito bem. Não, esse é outro programa. Vamos lá. Olha só. Aí eu estou aqui, eu estou fazendo assim, como eu faço lá em casa. Ok. Eu deixei 20 minutos, como você falou. Até agora eu tirei nota 10. Mas aí o que eu faço? Ao invés de escorrer assim, eu não faço isso não. Eu faço assim, quer ver? Eu tiro assim, as folhas assim, tá? Tiro assim, reservo e aí vou lá com a água filtrada para fazer aquela lavagem. É isso? É. Tirou e aí vai. Vamos lá, já que a gente está tirando tudo. Já que está tirando, vamos tirar. Vai lavar e vai lavar na água filtrada. Filtrada. Lavou tudo na água filtrada. Lavou e aqui eu já vou reservar agora só água filtrada. Bota um pouquinho de molho de volta. Deixa de volta de molho, mas só na água filtrada. E tirar o excesso do cloro. Quiser colocar a salada no refratário, enfim. E quiser trabalhar ela assim com as folhas já cortadas e tudo, para a gente não usar a faca. Usar a mão mesmo. Rasgar. Rasgar. Rasgar mais bonita. Ela não fica mole, né? Exatamente. E não oxida. É. É isso mesmo, meninas? Gente, eu estou acertando. E outra coisa, Marcia, é preciso tirar mesmo esse cloro, seja no produto ou mesmo o cloro que a gente está sugerindo, porque senão vai ficar ressecar. E muitas das vezes a gente faz a lavagem, conserva na geladeira, dentro dos potinhos e se não tirar bem o cloro, ela vai murchando e aí a gente perde esse produto. Tá, eu higienizei, eu já lavei, tirei todo, está higienizada. Ok. Aí eu vou, tenho aquela, posso ter aquele, aquela, não é uma máquina, é uma secadorazinha, né? É uma secadorazinha, né? Que com a velocidade, ela gira, aí tira aquele excesso de água. Mas se eu não tenho, eu posso pegar um papelzinho, né? Você deixa numa peneirinha assim, secando um pouquinho. Também. Ela vai dando uma secadinha, né? Agora, aí eu quero, eu vou usar uma parte da salada para fazer uma salada para hoje. Essa salada eu posso guardar na geladeira, essas folhas higienizadas, posso guardar aqui? De novo, num potinho. Ou num saquinho desse aqui? Também pode. Pode, também. Tanto um quanto um. Esse tipo de saquinho, ele é hermeticamente, né? Ele tem um zipzinho. Ele envia de entrada de ar e bactérias. E ele é próprio, ele é fabricado para botar comida. Então, o plástico dele é bem estéreo, não vai levar nenhuma bactéria. Outros sacos podem não ser tão preparados, mas esse aqui é próprio para alimentos. Uma vez só o uso desse saco ou eu posso reutilizar? Para alimento, uma vez. Não, é o que a gente tem que dizer, porque ela fica... Alimento, uma vez. Você não pode ficar com pena, ah, meu Deus, não, meu saquinho querido. Não, você pode pegar. Não pode deixar para você engordar, para outros alimentos. Guardar uma roupinha, que vai levar para o sapato. Enxuga, né? Seca. E pode reaproveitar, mas não com alimento. O alimento não dá por causa da água, porque a água acaba transformando aquele meio e se não secar bem, aquele meio fica meio úmido, aí começa a formar fungo. Aí, quer dizer, eu entro com outro alimento, higienizei outro alimento, usei o mesmo saco, já está com fungo ali. Então, não adianta nada. Por isso que tem que ser mesmo desprezado. Então, muito bem. Agora, vamos lá. Nós temos aqui uma fruta, chegou da feira, enfim, do supermercado, a maçã está aqui. Aí, ela pensa, bom, não tem nenhuma sujeira, toma, filhinho, vai comer. Ai, tem gente que no supermercado, aquelas coisas, aquelas uvas no supermercado. Falei contigo, né, amiga? Agora eu falei contigo. Agora eu falei com você, você estava aí desapercebida, estava lá no supermercado, viu aquela uva linda, maravilhosa, aí meteu a mão, já botou na boca. Meu Deus do céu, morango também. Jabuticaba. Meu Deus, gente. Jabuticaba não no pé, né? Mas na feira. Olha, muita calma nessa hora, o alimento não está lavado, gente. Ficou um silêncio profundo agora. Mas é verdade, a gente precisa alertar, está no supermercado, está na feira, está vendo ali, ai, eu vou comer. Além dos agrotóxicos também, né? Fora a bactéria das pessoas que passam, pode acontecer de alguém espirrar por perto, ou só de conversar em cima dos alimentos, tem os agrotóxicos, que fazem muito mal à saúde. Pois é. Então... Aí passa aquela pessoa lá, antes de você ter chegado e comer aquela uva, aquela pessoa que estava super respirada, chegou lá, atchê! Aí você não viu, aí você meteu o mãozão, pegou, botou na boca. Não, mas aí eu já escutei assim, mas eu descasquei, Mara. Aí eu falei, descascou a uva? Aí eu descasquei, aí eu comi. Só que no momento que você faz isso aqui, você já contaminou tudo por dentro. Olha, isso é um assunto que dá pano para a manga. É, porque o mais importante é que aquilo está ali daquela forma para ser degustado, daquele jeito. Isso piora muito, né? Porque as pessoas são levadas à... É cultural, né? É cultural, é. É, gente. Mas é sujeirinha, né? Agora, olha só, essa fruta, então, para eu higienizar, como é que eu faço? Fala, meninas. Água corrente. É? Tante água corrente. Tem gente que utiliza detergente e esponja. Eu não aconselho, não sei o que a Mara acha de... Porque, assim, Mara, tem umas... Pode usar. Ou então, o que a gente pode estar fazendo é exatamente da mesma forma que foi feito a alface. Com água e cloro, né? Isso, água e cloro. Muito maciúdo. Porque tem umas frutas que elas vêm nos saquinhos e está escrito no saquinho assim, produto higienizado. Esses produtos que estão dizendo que estão higienizados, assim, às vezes a gente fica com medo de confiar neles. É. Né? Aí, chega em casa, é legal fazer esse procedimento ainda? Colocar uma vasilha com água, colher de cloro? Acho que sim. Acho que sim, Marcia. Existem alguns produtos que são extremamente confiáveis. Agora, outros a gente não sabe. E aí, como é que está essa questão da fiscalização? Eu não sei. Exato. Qual é o local que a gente vai estar adquirindo? Mas isso é uma raridade, né? A gente sabe que, de modo geral, é pegar e higienizar. A gente pode utilizar essa questão dos produtos que são vendidos específicos para higienização de folhosos, de frutas, é o mesmo cloro. E a nossa amiga cenoura, como fica o caso dela? Também o mesmo procedimento? O mesmo procedimento. E pode até usar uma escovinha para tirar a sujeira, porque como a cenoura, a batata, a inhame, essas coisas que nascem debaixo da terra, podem vir com resíduos de terra. Então, acho que vale a pena, com água e uma escovinha, tirar esses resíduos, secar e guardar lá no fundo. Porque alimento guardado, molhado, ele perece, né? Perece, perece muito rapidamente. Então, existem alguns produtos que se a gente não vai utilizar naquela hora, se eu não vou utilizar a cenoura naquele momento, não vou utilizar a cenoura no dia seguinte, enfim, eu coloco, não preciso nem lavar, nem coloco dentro de um saquinho plástico e vou estar colocando na gaveta da geladeira. E legumes, verduras. Isso. Se eu vou utilizar, excelente. Se eu não vou utilizar, não necessariamente preciso fazer essa lavagem, porque senão a quantidade de água vai acabar estragando o alimento. Agora, gente, a gente compra hoje no supermercado produtos, legumes já cortados, já ali numa embalagem já dizendo que é apropriada para uso, né? O que vocês falam sobre isso? Já está pronto, é isso que eu estou te dizendo. Existem alguns que são extremamente confiados e se eles estão ali na prateleira, dificilmente não são higienizados, porque há uma fiscalização para determinados produtos. Mas é aquilo, eu não sei se são em todos os locais. O bom seria que nós pudéssemos preparar o nosso alimento. Bom, agora a gente já falou aqui dos nossos potezinhos, do plástico e guardar os alimentos. Aqui nós temos um papel de alumínio, né? E o filme. E o papel filme. Como é que é? São utilizados para quê? No caso de guarda, de alimento? Como é que faz? Sim, às vezes você prepara uma comida, você faz um prato que sobrou e você vai guardar na geladeira, você pode cobrir com o seu papel alumínio, deixar ali para a sua próxima refeição. Próxima até que ponto? Até que momento? Pois é. Pois é. Não é eterno. Não dura para sempre. Tem uma hora que acaba aquilo. A reciclagem da refeição, ela vai até dois dias. Depende muito do alimento. Tem alimento como peixe, é num dia só. É, peixe. É num dia só. Carne, de repente, você pode levar dois dias. Tem que ter bastante cuidado para não deixar que haja o contato desse alumínio diretamente com o alimento, porque o alumínio é tóxico. Sim. Então, a embalagem dele, se a gente for utilizar, não deixa tocar na carne, porque acaba passando, né? Porque a gente sabe que a carne também tem substâncias. A carne é um alimento que está vivo, de certa forma. Tem coisas ali dentro, são os nutrientes, os alimentos que vão estar, de repente, utilizando. E os ovos? Como é que eu guardo e como é que eu faço algum processo? Existe algum processo de higienização para os ovos? Bem, quer falar, Valécia? Não, não. Pode falar, por favor. É tão ameaçadora aqui de novo? É tão ameaçador esse ovo que estamos comendo? Várias opiniões, né? São várias as opiniões? Tem. Dicas de opiniões que vocês acharam. Vamos lá, o que eu complemento. Tem gente que lava o ovo, tem gente que tira da caixa, tem gente que deixa na caixa. Eu prefiro receber o ovo, deixar na caixa própria, dentro da geladeira, para eu saber a data de validade dele, porque eu uso pouco ovo na minha casa. E já sei que na porta da geladeira não pode, porque ele corre o risco de rachar e a rachadura na casca vai facilitar a entrada de qualquer micro-organismo no ovo. E isso faz mal. Exato. Então, ok. Existe até uma posição, né? Porque as caixinhas, elas vêm em uma posição exata para você encaixar aqueles ovos, que é justamente para estar mantendo esse alimento, a posição da gema, tem essas coisas todas. Enfim, o ideal seria estar recebendo esses ovos e ir acondicionando, tirando daquele papelão, a não ser que venhamos a comprar numa embalagem adequada para a geladeira. Depois colocaríamos na geladeira. Ok. Quando for utilizar, as pessoas dizem, lava a porta na geladeira, né? O correto seria a gente estar lavando no momento que a gente vai utilizar. Porque quando eu lavo, eu consigo remover uma película que tem na casca e aí eu abro os poros. E se eu deixo os poros abertos, as bactérias vão entrar. Então, no momento do uso, no momento que eu vou fazer o ovinho. Aí sim, eu lavo. Agora, a posição. Onde colocar o que a Valéria falou, uma coisa super importante, que antigamente as geladeiras vinham com aquela parte assim, específica dos ovos, nas portas. E a manutenção desse alimento era muito reduzida. Agora, eles já se posicionaram, provavelmente, na segunda prateleira. Aí, eu coloco os ovos ali dentro de uma vasilha. Ó. Deixa eu só te interromper uma coisa. Essa, como eu não vou higienizar, então tem que ser colocado esses ovos numa vasilha com tampa, tá? Porque senão, aquilo que eu não higienizei, passa. E outra coisa, os ovos deveriam subir branquinhos, branquinhos. Quando eles vêm sujos, é sinal que aquela galinha está doente. Tá? Então, isso aí é uma observação. Aí, passa pra gente, montando a salmanelha. Muita calma nessa hora. O ovo tem que estar branquinho na hora que você compra. Olha ele. Se ele estiver sujo... Já era. Galinha. A saúde da galinha está comprometida. E, consequentemente, a nossa. Aí, vai comprometer a sua saúde. Agora, você tá vendo? Por isso que não pode faltar marargento aqui no nosso programa. Meu Deus do céu. Ó, você que tá fazendo aniversário hoje, felicidades. Beijo no coração e o versículo tá aí pra você. Palavra do Pai pra você. A tua vereda, o teu caminho, é como a luz da aurora. Você não vai andar pra trás, não. Você vai andar pra frente. E essa luz da alvorada, ela brilha, brilha cada vez mais, até plena claridade do dia. Provérbios, capítulo 4, versículo 18, felicidade. A gente vai com essa musiquinha pro intervalo e volta já. Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus pra mim Mais, mais, mais paz de Deus pra mim Mais, mais paz de Deus pra mim Mais, mais paz de Deus pra mim Mais, mais paz de Deus pra mim